Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar do queridíssimo Biografia Feminino de Natura. Esse é o perfume clássico da Casa Natura, essa fragrância tem acho que quase 30 anos. É uma fragrância muito querida, está presente na memória olfativa de muitas pessoas. Existem outros frascos, outras versões. Eu vi em alguns grupos de perfumaria na internet, pessoas comentando que recentemente esse perfume teria sido reformulado, que a fragrância teria sido atualizada. Bem, eu não conheço a fragrância original, nem outras versões, então nesse vídeo não vou me ater a fazer essas comparações. Eu vou falar dessa fragrância que eu tenho aqui, que eu adquiri agora em junho de 2019. E é uma fragrância que desde o ano passado eu venho namorando, eu já tinha experimentado ela nas lojas da Natura. E uma fragrância que desde o início me conquistou pela sua ótima performance, pela sua composição olfativa muito boa, muito peculiar. É uma fragrância muito, muito gostosa, que me traz uma sensação de paz, de calma. Uma sensação que todos nós estamos precisando nesses últimos tempos. E por isso também eu quis ter essa fragrância comigo. Bem, essa é a caixa. Uma caixa bonita. Não é assim das minhas preferidas, prediletas, mas ela tem uma qualidade, ela é bem feita. É bonita essa cor aqui dentro, faz alusão à cor do líquido do perfume. O cartucho é um cartucho de muita boa qualidade, então dá para a gente transportar bem o perfume. O frasco é esse, um frasco simples, um frasco clássico. Aqui a gente tem uma tampinha imitando cobre, com a marca da Natura. A cor do líquido é um líquido com um tom de azul bem bonito. Eu preferia o outro frasco, que eu vi inclusive na loja que eu experimentei. O design eu acho mais bonito. Eu acho que é um frasco também o outro, mais fácil da gente transportar, de carregar. Mas eu acho que é ok, cumpre bem a função do perfume. Então, biografia, esse é o original feminino, ele foi lançado há muito tempo já, uma fragrância antiga da casa Natura. Ele é classificado como um perfume floral verde feminino, mas eu acho ele bem compartilhável. O frasco é um frasco de 100ml e me custou 125 reais, eu acho que é um ótimo preço, uma ótima relação de custo-benefício. Então, sobre o perfume, as notas de topo, ele abre com abacaxi, pêssego, ricaciz ou groselha. É um frutal bem suave, não é muito pungente, não é muito forte, um adocicado bem leve. Depois, no coração, a gente vem com os florais, a rosa, frese e jasmin, também é um floral bem suave. E no fundo, a gente tem o lírio do vale, o musgo de carvalho e o cedro. Para mim, esse perfume tem essa característica aquática, aquosa, um pouco refrescante, primaveril. Ele passa essa sensação muito gostosa desse leve do sor, desse leve floral, muito gostoso, uma sensação de paz. Ele me passa também uma sensação de algo cosmético, sabe? Um cheiro de creme ou de cosmético. Mas aqueles cremes, aqueles cosméticos de antigamente, que tinham cheiros bem mais fortes, né? Alguns cremes, inclusive, praticamente, podiam substituir algum perfume. Muitas pessoas falam de memórias olfativas que lembram que a mãe usava, que a avó usava, que uma tia usava. De que quando era criança, abria o armário e sentia o cheiro desse perfume. Esse perfume também tem um cheiro de passado, de nostalgia. Embora ele não seja um perfume vintage, um perfume datado. Na verdade, ele é bem moderno, ele é bem contemporâneo. Mas vai me lembrar muito isso, né? Das festas na casa da minha avó, das minhas tias reunidas, né? As minhas tias, elas vendiam Natura, Avon, e elas levavam os produtos, aquele cheiro, né? Dos perfumes, dos cremes. Ele tem esse cheiro de passado, esse cheiro de nostalgia. Esse cheiro muito bom, muito gostoso. Um cheiro bem despojado também, né? A sensação que ele me dá é de um sábado à tarde, um dia ensolarado. E você tá bem, você tá em casa, você toma um banho bem gostoso, passa esse perfume, coloca uma roupa bem confortável, de lã, de algodão, solta no corpo, sem muita formalidade. Você coloca um calçado bem confortável e você sai pra uma festa de aniversário, pra uma festa na casa da sua família. E é uma casa que tem um jardim, e esse jardim, né? Bem ensolarado. E ali você tá feliz, você tá com as pessoas que você gosta, você tá rindo, você não tem compromisso nenhum com nada, você tá bem, você não tem planos, né? Você não tem nada pra fazer depois. Você está só ali naquele sábado à tarde, ensolarado, num jardim gostoso. De vez em quando vem uma brisa, vem um vento e te acaricia. Ele me passa muito essa sensação de conforto e de paz. É um perfume muito gostoso, é, pra isso, né? Pra esse sentido. É em termos do desempenho dele, né? Ele tem uma fixação boa, ele fica na sua pele muito tempo, né? Ele tem uma projeção moderada, né? Não é aquela projeção que vai deixar um rastro forte, grande, né? É um perfume bombástico, acho que não é a proposta dele, né? Ele é um perfume que brinca muito entre a sutileza e a presença. E é um daqueles perfumes que, às vezes, parece que ele some, que ele não tá mais ali. E aí, de repente, ele volta, né? Ou vem uma lufada de vento e o cheiro volta de novo no seu nariz. As pessoas percebem ele e depois não percebem. Eu gosto muito de perfumes assim, que estão e não estão, né? Às vezes, o perfume, quando fica o tempo inteiro projetando ou exalando, ele pode incomodar, ele pode cansar. E não é o caso do Biografia, né? Ele vai e volta em ondas muito aconchegantes e gostosas aí de perfumação. Eu acho que é um perfume versátil, um perfume que pode ser usado em situações mais informais, mais descontraídas. Pode ser uma ótima sugestão aí de perfume assinatura. Como eu já disse, pode ser usado tanto por homens ou por mulheres. E, para mim, é um perfume excelente, uma das melhores criações da casa natura, uma ótima relação de custo-benefício. E é um daqueles perfumes que nos fazem bem, nos acalentam, faz bem a alma, nos trazem lembranças boas, lembranças, às vezes, de coisas que nem existiram, uma nostalgia de um passado que, às vezes, nem existiu. E, para esses tempos presentes, também nos faz sentir bem. Tem dias em que tudo está caindo ao nosso redor, tudo é incerto, tudo é duvidoso. E a gente só precisa disso, se sentir bem. E esse perfume aqui faz isso muito bem. Então, hoje nós falamos do queridíssimo Biografia Feminino de Natura. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!